É hoje que eu chego tarde porque vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça que eu já tô levando o som O som do caminhão, os gabis chegam batendo Os médios chegam comendo, tá esquerendo hein É hoje que eu chego tarde porque vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça que eu já tô levando o som O som do caminhão, os gabis chegam batendo Os médios chegam comendo, tá esquerendo hein Vai, 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 vai Prepara a boiada que hoje tem vaquejada E o Thales tá querendo Sou selecionada Tanto a cargar na farra Comemorando Olha quem tá no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Entra! Olha quem tá no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Vou te mostrar meu troféu Olha quem tá no caminhão Mato pés dos paraíba, Bruno Palavra Mata que tá no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Vou te mostrar meu troféu, filha A galera do poeta Dernador R10 Produções É hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra vaquejada Pode preparar Bladson Tô levando o som Bora, Erickson Os graves chegam batendo Os médios chegam comendo A esquerda é nem burra É hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra vaquejada Pode preparar a cachaça Já tô levando o som O som do caminhão Os graves chegam batendo Os médios chegam comendo A esquerda é nem filha Prepara a boiada Que hoje tem vaquejada E o Lucas Play Tá querendo Olha que entra no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Entra! Olha que entra no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Vou te mostrar meu troféu Olha que entra no caminhão Te levar no céu Tu vai virar minha fã Olha que entra no caminhão Eu vou te levar no céu Tu vai virar minha fã Vou te mostrar meu troféu Bora, Zé do PIX Bora, Clássão Céu Bora, Robertinho Robertinho mesmo, tô na área Bora, Bruno e mando peças para ainda Mas esse é o forrofunk E os moleques são negócio Colosa Vem pra cá, tchutchuca linda Vem pro papai que eu tô gostoso Levante essa mãozinha Na palminha Tá sendo subido E vem dançar, 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 dançar Olha o sapão, mas suiga Pichuí Pabissou Mousa em cima Na palminha A mensaleira no pão é tal, dançar Floriga Marapoga Mas esse é o forrofunk E os moleques são negócio Vou vem pra cá, tchutchuca linda Correia quando o dono gira Eu tô gostoso Bora, indo Na palminha Vá, vá, vai Tá sendo subido E vem dançar, 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 dançar E a pegada do sapão é bom demais Olha que vem dançar O talo esprego é bom demais Mas em cima Na palminha Ai, abre que eu cheguei Vai Bora, Samuel Catatau Bora, Catatau Bora, Tarlão O nome dele é O Inculpado Na pressão Vai, Inculpado Vai, Inculpado Vai, vai Ah, vai, tô Eu vou bem no Jorge Vai Banda na pegada do sapão O nome dele é Assis do Inculpado Vai, vai, vai Eu passei a noite pensando Mas em teu nome Que lava de rapada boa Ela senta Não é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Já vi se encontrar Você tá senta Sarra, sarra Já vi se Passei a noite pensando Quase que eu mando, não Lá, vai, na boa Ela senta Não é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Já vi se encontrar Você tá senta Agora passe, vai, vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Balazza e Gumbá É daqui Bicho do olho Balazza e Gumbá Olha pra trás Passei Passei a noite pensando Passei a noite pensando Quase que eu mando, não, não, não Lá, vai, na boa Ela senta Não é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se encontrar Senta, senta Sarra, sarra Joga e se encontrar Passei a noite Passei Passei Que eu mando, não, 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 não Ela senta Não é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se encontrar Senta, senta Sarra Agora vai Olha pra trás Joga a mão pra cima Play, 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 play Valeu, cara legal O nome do subvenido os valedão A banda de poeta Olha o swing aqui Vai, Bonício Vem E aqui tá tudo bem Eu tô com bem aí O que eu quero é me dinheiro Dinheiro Foi feito pra gastar Ele espalhou no mundo Que se vive pra juntar Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As mina viram pra entrar E elas me abraçam Ou beijam meu pescoço E dizem que delícia Tá, tá, tá gostoso Eu tô pequeno Essa vida mais amedalante Aí eu tô causando Aí eu tô pedendo O que que é peruíso Tem que ver como rico vira Vem andar de Ferrari E depois de Monsanto Os ator de cabana La Corte e Arnone Com a mulher A direita diz É só pedido e toma Ô Tome, ô Tome, Tome, Tome Ô Tome, Tome, Tome Monsanto, Pessoa, Paraíba Ô Tome, Tome, Tome Ô Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome R.R.Moss Ô Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Quando a safona toca Aí eu me remeixo Vai na safona toca Aí eu me remeixo Sarapão na bateria Começo desmatendo Sarapão na bateria Começo desmatendo Quando solta a metaleira Braco, taco, rebelejo Vai, Lucas Lucas, vem Tu, 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 tu Solta a fota na cuscuzera do bujão Quando a safona toca, aí eu me remexo Quando a safona toca, aí eu me remexo O sapão na bateria, começa o desmatelo O sapão na bateria, começa o desmatelo Quando o solta melta Olha o chicão, pode ir para o burro Toca essa bumba, cutuca, viola O russo na percussão Toca essa bumba, cutuca, viola O russo na percussão Otala Stray, cadê você? Eu vim aqui só pra dizer Otala Stray, não para não Solta a fota na cuscuzera do bujão E se você quer ir manjar, não para não Então, você quer ir para o burro Já sabe qual é o sinto O soldado do Nadão foi ele que comprou Com nós o peitinho é certo Sem sentimento de amor Compromisso é com minha bloca Você quer cair com o popô Não ganha então Se cair com o popô 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 Não ganha cair com o popô Se você duvidou Do que eu sou Cala para ti Ma cê tu depois A lãi a êmula A lãi a lãi Ti Ma cê tu depois do baile Anai a lãi a lãi a lãi Ti Ma Depois do baile Cé fala esperno Cidade em prisão Cé fala no baile Cê fala no baile Cé fala no baile Alemano, aburro do Eduardels Vamos no bloc, Yes Fá, trígica Alba, ar Alba, ar Alba Se cair com o popô Se cair com o popô Já sabe qual é o sinto O soldado do meu chatão Com mais um pentinho, exceto sem sentimento de amor Com compromisso, o Lourinho de bom Você quer cair com o Pocô, domina Então caia daqui, você duvidou O meu sou, que te macetou Depois do ar, é que o Pocô Que te macetou, depois do ar, é que o Pocô Você quer cair com o Pocô Eu caio daqui, você duvidou Pedro, te macetou, depois do ar, é que o Pocô Te macetou, depois do ar, é que o Pocô HB Diesel, Maciro, Jogério, Jogério, Jogério Depois do bar, é que o Pocô Se analisou, depois do bar, é que o Pocô DJ K, é que o Pocô É que o Pocô Bota a roçazinho gostoso, vai, 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 vai Arroça, arroça, arroça Sabão, o arroço tá bom Mas bota na pegada do sabão, Bonneville A briga, eu cheguei A briga, eu cheguei Se analisou Lavei meu rosto nas águas sagradas do dia E eu já tô pronto pra matar o leão do dia Deus abençoe nós e a nossa Deus abençoe nós e a nossa Deus abençoe da cama Tomei meu café Leste nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Balança! Eu tenho dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé Caiu bem! O resto é só fé, só fé É só fé, velho! O resto é só fé, só fé Caiu bem! O resto é só fé, só fé Balança! A banda do Paulo é cada ano a Deus R.A. e mortos! Bota o peço a sua naíba! Lavei meu rosto nas águas sagradas do dia Eu já tô pronto pra matar o leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje é do poder Balança! A mulher E o quê? Todo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé! O resto é só fé, só fé, só fé! O resto é só, é só Bora, Eric! Era um jogo! Simbora, Eric! Meu patrão aí, com acessórios! Simbora! Bora, assiste incubado! Vai, assiste incubado! Vamos testar, Sapão, o som do Fabson Ele tocou umas tweeds, tocou umas cornetas, tá legal, o som tá bom Vamos testar os graves, vai Testo grave aí, Sapão Testo médio E o agudo, porra O som do Fabson é fogo O som do Fabson é fogo O som do Fabson é fogo E no meu carro tem um som, é um famoso facadão Bora, Pedro, o volume, o nego sente a pressão Abre a balança do som, pra galera se animar Bora, Dilma, e começa a balançar Vai, vai, vai A pudeirada pede pra aumentar Vamos testar, vai remexer R.R.Motes Vai balançar, com a mão E patoca dentro de testa, testo grave Vamos testar, testo médio aí, Bruno Vamos testar, Maranhão E o agudo Bota forró, chama, bota furando E abre, 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 zo, zo Chama, bota o forró E tá furando O carro tem a balança, que zo Cê tá lá, spray Bota furando A balança É o mesmo, pai Isso é o play Manda furando aí, filho Bora, Marcelo, papão Abraço, filho Meu querido Cê tá lá, spray A batada, o poeta A balança Maruca, spray Vá, vai Vou pro meu carro, tenho só A perna da do sapão Tá na metade, o rolo do meu mesmo É ruim E abre, 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 abre Solta, solta, balançado Galera, se agita Vai balançar DJ Clever Na perna da pele Pra aumentar O carro, spray Vai rebexer Ao vivo no Cidade Miss Sapão Desce aí, Babson O teste o ma... O teste o velho E o agudão E abre a bola E solte o som Bota a forró Chama Chama Solta o som E abre, abre, abre Abre a bola E solta o som Bota a forró Cê tá lá, spray Abre a... Bora, solta, spray Bota aqui, bota Não esbala Não esbala Cê vai viajar Mas nós Ah, ah, ah Nunca se alcança Bora, Darlon Balança aí, Darlon Sapão 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 Eu vou saltar o minigame Pra ganhar campeona Que arruma tudo Meu sapão Abre meu CD Rússio 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 Bora, caiu o preço Rússio Rússio Bora, Anderson Rússio 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 Olha, cheguei Na minha nega cabulosa F-250 Beija no chão Pra onde eu chego A mulherada Fica em volta Fazendo fila Pra subir no paletão Cheguei Que cabulosa F-250 Beija no chão Mas quando eu chego A mulherada Fica em volta Fazendo fila Pra subir no paletão Cetalizade R10 Produções Iê, 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 iê Uou, uou, uou Iê, iê, iê Uou, uou, uou Iê, iê, iê Uou, uou, uou Iê, iê, iê Iê, iê, iê Uou, uou, uou Iê, 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 iê Lani Ana, iê, iê, iê Uou, uou, uou Iê, iê, iê Cetalizade Pega na do sapão Alô Carinha, alô Rafaela, alô Larissa Bora pra Diena, bora lá de São Bandeira Mato pra essa paraíba Ralf Lavão Bora Paulo Filho de Anotela Autoelétrica Germano O nome da música é Combate Mundial A briga chegar Seu Paulo Esplê A força do índio, o sabão já Tito Combate Mundial de som Meu carro tá em exposição A TV Champions já chegou E uma disputa acirrada começou Prepara meu pedal E a metralhadora Prepara meu sinal E o tropeão só leva aqui que mora Agora o sabão vai Baixinho, 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 baixinho Esse que toca banda do caralho Bresso, 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 bresso Eu quero ser que toca banda do meu dano Abaixo, bachinho João, cadê a suíga? Suíga, cara Contra a baixo, o nome dele é Jorge É só, é só, é só, é só Abra e receber Eu sabei, eu sabei, eu sabei Eu sabei, eu sabei, eu sabei Eu sabei, eu sabei, eu sabei Eu sabei, 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 eu sabei, eu sabei, eu sabei, eu sabei Vivo com ele, hotelé do Zola E pau e bebê, bebê, BPS e barraná Vou ter barco de coro e bonita Anacabu, baronê, baronê Oi, Belém, Galícia Pira, tudo que eu vi, olha A mulher na cara, a mulher na norte A mulher na pira Bora, Bladson Olha com dererere, dererere Neto, Fultas Olha com dererere, bola, Alex Eu quero te pegar o carro Léo direto diz Carro pancadão, bora, cai E carro pancadão Cai o play Olha aqui, carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Olha aqui, carro pancadão Caçapão Carro pancadão O alô, o alô da bichicha Pancadão, e carro pancadão É você que manda, vai Bora, Valesca É Supline Clínica O nome dela é Valesca Supline Clínica Su Supline Clínica O nome dela é DJ Clínica O nome dela é DJ Clínica O nome dela é DJ Clínica Bora, Clássie O nome dela é DJ Clínica O nome do Superfúria E o Diraciniz RR Mons Bota o Peça ou paraíba Porra, Rio e seu nome do Flambo Olha a pegada do sapão O nome do Flambo O nome do Flambo Ontem eu chorei no meu quarto Talvez o seu retrato lido Vou na parede Ver tanta saudade Do meu peito queimado Grito o seu nome Quero te falar Que não sei Flavão Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tô no banho e saio à noite Novamente Pode procurar Pro medo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi E com você Vou ser feliz É com você que vou ficar nessa paixão Sou completamente louco por você Não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você E eu E eu Eu só sei amar você E eu O nome dele é Leal do Ceres E meu amor Bora meu Flavão Mil lanches Mas eu chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Pode procurar Pro medo Te dar amor Eternamente Eu quero te falar E eu E o nome do Ceres 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 E eu Eu só sei amar você E eu E eu Meu amor Vem se encharar as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Você bebeja gelada E o que? Vem se encharar as bichinhas E foi no chão Porra, mulher, caça-se, sou de quadradão Bate, chate, chate, chate O curtição Isso é festa de terro Vem se encharar as bichinhas Vem se encharar as bichinhas Vem se encharar as bichinhas E foi no chão Vem se encharar as bichinhas Chefe de bugações, valeu Bretão, não vai Meu que se chama a bichinha, não vai rolar esquema do posto Caiu play, caiu play Até que cerveja gelada, faixa de ter moído, de maquejada Só põe ela, que boi no chão, porra, morela, roga, já se pá E não pode chamar de Deus, opção de sal Só pão, mas isso é festa de interior Cober, caiu play Ora lá Anderson Opa, Jamo Caio, Cauca,ischer Oxente, folla, coca, sangue,六 Pesta de interior Pé de porumbu cober, sai, no бат Flow, só põe Mexente, folla, coca, sangue Festa de familiar Pete porumbu Aqui só rola coisa fina Um baile rola e ela desce Oh, viva a bagaceira E hoje eu tô botão Oh, viva o cidadão em mim Oh, sem limite no decote da novinha Bora, Neto Neto Frutas Oh, vinha que vem pro meu pau Renanzinho, galera E hoje eu tô botão Oh, para de ralar no chão, chão Você quer luxo, eu quero sentir pesado Oh, para a minha diversão Oh, para o rabo e quer levar a mão E eu sou o herói Para mim esse amor Não gosta nem eu também sou bagaceira Se acha que é bonito Valorim A daqui ela quer sentar Só quer saber Na putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Olha o seu corpo Quer dançar Valorim A daqui ela quer sentar Só quer saber Que está no meio Alô, atenção Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Valorim A daqui ela quer sentar O nome dele é Ivo HBR É Ivo HBR Viva a bagaceira O meu sapo velho a bater E não me despeis 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 Eu não me despeis Eu sou o marido fuleiro, eu sou o caba safado Eu sou o mais raparigueiro, eu sou desmantelado Quem quiser falar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher já botou caia rumo do sujeito Dizem que rapariga tá no meu sangue, não tem jeito Vai jogar minhas coisas lá na porta do cabaré Luiz Mala! Vem aí! Não tá ligando não! Eu pego a mulherada, jogo no meu caminhão Tô bem aí, eu faço o que eu quiser Na bagaceira Eu pego a fogo o cabaré, tô bem aí Não tô ligando não! Eu pego a mulherada E joga no meu caminhão Tô bem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô em cima de mim! Pega fogo o cabaré! Eu sou o marido fuleiro, fuleiro fuleiro E eu peço as paraíba! Vai pro amor! Fábio Rodrigo Itália! Bem, minha limita! Sala Luz Barbosa! Pituí! Meu Pituí! Vai Pituí! Cadê a Andressa? A Andressa Chão! Cadê meu guerreiro? Olha o pobre Zou! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré, sapão! Muita mulher vai ter muita brilheta O Puputeiro me conhece, eu sou o taliz que alugou o caminhão Tá cheio de rabarita, eu vou parar meu carro na mão! Vai ter muita mulher vai ter muita brilheta O Puputeiro me conhece, eu sou o cara O Engel das linhas de rapariga Eu peguei fama de rapariga e ex-mulé Diz que eu sou fuleiro, mas eu vou fazer jus da fama É que eu sou muito louco, já nasci assim Ela quiser gostar de mim, calmei Vai ter que procurar em outra cama Cadê? E olha que eu vou parar, 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 parar no cabaré Vai ter muita mulher vai ter muita brilheta O Puputeiro me conhece, eu sou o cara Eu vou dar um caminhão De rabariga Meu patrão é de caraú Abre que eu cheguei O nome do sul e do soledão Abacado do baracão Para o João Henrique Para o João Cadê o Pedro? Não tá vendo as questões do Pedro, não é blá Bora, bora, Felipe Marcelo O nome dele é Lucas Alcântara Bora, Luiz Vaz Respeita a firma Cadê a minha vez chegando no swing do sapão Vai machando seu volume, redolando até o chão A galera se agita quando a gente canta assim Quando a manda até o beco eu vou cantar Pompompili Pompompili, Pompompili Abre o meu Pompompili, Pompompili Já que me chamou Pompompili Jotando o mundo Lomili Oi Chamou Pompompili Pompompili Pompompili, Pompompili Todo mundo dança assim Pompompili Meu amigo Lourinho O rei da Maraponga Te amo, caralho Fábio Liguitari R.R.Mortos Bruno Matupesa Para cantar comigo J.L. Estourado Style's Play Muita que eu pude imaginar Final de vaquejada Eu sempre dei a fariná Viva! O pé do teu beijo foda Me tirou da vagaceira E o que era pra uma noite Eu quero pra vida inteira O vaqueiro Chontou Chontou E quem passa rodo Nas suas covas E o vaqueira da minha vida Tu desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Tome de coxinha Não quero a boca do teia Só quer sua boquinha E o vaqueira da cabina Tu desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Tome de coxinha Não quero a boca do teia Só tua boquinha Tome de coxinha O que é o J.L. Estourado H.P. Diesel C.T.I. Play Abre e o J.L. Para a carinha O ladrão da marinha Tome de coxinha Tome de coxinha Tome de coxinha Tome de coxinha Eu não quero a boca do teia Imagina Final de vaquejada Eu sempre dei a fariná J.L. A culpa é do teu beijo foda Me tirou da vagaceira E o que era pra uma noite Eu quero pra vida inteira O vaqueiro Tu desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Tome de coxinha Não quero a boca do teia Só quer sua boquinha O vaqueiro da minha vida Tu desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Tome de coxinha Não quero a boca do teia Só sua boquinha J.L. 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 Na pegada do sapato Sucesso dos meninos Cacá e Pedrinho Bota na pressão Meu sapão Vai me quer Cacá e Pedrinho 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 Ah, esquece A novinha louca Tudo que é Cacá e Pedrinho Virando o jeitinho Que nós faz Sabe que o swing é demais Tem um tapado E menor do tempero Tipo J.L. Até com ele Não tenho a nova cavagem Eu vim de tudo Fico na costela Só tá pra lá Não tenho o bujão Feito zero o anço Por zero o tipo Tô com o pé Toto pelo bom Vim da cachorrada Sei que namorada Cara de santinho Mas não vale nada Lucas Olha que os queb é a piração Mais barco do deduzinho Porto de menino Clácio Os queb é a piração Ah, bato do deduzinho Falte de medo, não Diret organiza Bata, bata, bata Bata, bata, bata Aló, Eric Araújo Tem um cacá, de menor bebê, de menor de pujante Abre com ele, não tem olho pra acabar Zelozinho de fruto, soco na gostela Solta só na mão, não tem um pujão E zero, não se fizeram aqui Tô todo, terno, não bora fala Ele agachou rara, tinha namorada Rara de santinho, mas não vale nada Os cap é a piração Nós bota tudo dentro, sim Bota sentimento, não Os cap é a piração Bota tudo dentro, sim Bota sentimento, não Eu disse, bota, bota Márvula de Alcarina e Larissa, amor Fábio Trinita Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Põe, Sneha, Bota Certo a Lisboa A banda do morreu, no ganhador Bora, vá, bora, vá Bola, vá, 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 vá Boa, tranquila Bota, certo a Lisboa Bota, certo a Lisboa Bota, certo a Lisboa Bota, certo a Lisboa O bom aí A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a banda do Flá Flá, Flávia, Flávia Calone, River, Bora, Carine Amor, vem cá, amor Essa é pesada Todo fim de semana, curtindo uma praça Cerveja gelada, essa é minha vibe É mó viagem Lourinha gostosa, com o olho azul Teu corpo nu, é uma miragem É mó viagem Debaixo dessa blusa amarela E o bonzinho da tua era Tem um copão absurdo, absurdo O que deixa qualquer Malandro, maluco, maluco Sucesso do Núcio! Derruba tudo! Desplode tudo! Faz gostosinha Com o lugar de quatro de feijão de roda Tem um copão absurdo, faz gostosinha Mato peça saiba! Desplode a luta do fã do santo no azeite Tem um copão absurdo, faz gostosinha Tem um copão absurdo, faz gostosinha Com o lugar de quatro de feijão de roda Tem um copão absurdo, faz gostosinha Esse é o Madrid, viu? Vamos lá! Vamos lá! Tô no fim de semana curtindo uma praia Semelho gelada, esta é minha vibe É o nove reais, vem! Florinha gostosa, com o olho azul Teu corpo nu, é uma montanha-céu Juni-lite! Tem um copão absurdo, deixa qualquer malado maluco Ou maluco ou maluco Vai voar! Larissa, vai! Vem moreninha, mais gostosinha Com o redor de larva, de frente, a geladinha Vem moreninha, mais gostosinha Três por camida,ва pra que eu accento no azeite Vem moreninha, mais gostosinha Tem um paladinho que Если em frente, a geladinha Vem moreninha, mais gostosinha Com a camida, a fica pra que eu accento no azeite Então conta vai R.R.Motos Só Lucas Alcanto já começou a reunião Você me botando de frente de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Tornei no rádio com os maloca de tábios Tretal tudo dobrado, os co-có todo no chão Peguei viagem na bebê toda de nai Deixar pouco combate, um x1 no seu colchão R.R.Motos Tretal tudo dobrado, os co-có todo no chão Quero você me botando de frente de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando gostosinho, vai Vai dançando gostosinho, vai Vai dançando gostosinho, vai R.R.Motos R.R.Motos Vai dançando gostosinho, vai 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 R.R.Motos Vai dançando gostosinho, vai Vai dançando gostosinho, vai R.R.Motos 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 Música R.R.Motos 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 Deve essa raça O dano de subvenido os maranães Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado E sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pé Tá tendo pé de serra debaixo do jorrazeiro Um dois oito na brasa indo subindo o cheiro Tem reno e tem novo, dança no coladinho Mas engolindo o cana, tirando o suco O parra na cidade é bom, o pai é papo de balada Mas a queijada é... A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é... Opa! Na cidade é bom, o pai é papo de balada Mas a queijada é... Mas a queijada é... Mas o caminhão chegando do Maranhão com o gado E sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pé Tá tendo pé de serra debaixo do jorrazeiro Mexendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem reno e tem novo, dança no coladinho Mas engolindo o cana, tirando o suco O parra na cidade é bom, o pai é papo de balada Mas a queijada é... Mas a queijada é... O parra na cidade é bom, o pai é papo de balada Mas a queijada é... A galera do interior é diferenciada Mas a queijada... Central Estreio! Barra Bertinho! Reino Asconi! Bora, Cláudio São Celso! Eriksson do Asconi! Da todo mundo do nosso lado! Kawane Greenery! Michael! 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 Whisky, gin, tequila, vodka Vem pra cá novinha, que hoje o pai tá foda Se eu ligo o paredão, as novinha vai no chão Se eu ligo o paredão, as novinha vai no chão Já tô charlando no paraí, esquina Já tá chegando a tropa das bandeiras Querem mulher me filmando, querem cola em mim Em mim Tô sem limite, derrama a bebida Chega pra cá chamar as tuas amigas Vá, vai, minha boca aqui ninguém sofia A sofia chegou! Vá, vai! Whisky, gin, tequila, vodka Vem pra cá novinha, que hoje o pai tá foda Se eu ligo o paredão, as novinha vai no chão Chão, 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 chão Se eu ligo o paredão, as novinha vai no chão O nome dela é Sofia Falou que era boa Luísa Era pra ter vinto dia, né, Luís? Já tô charlando no paraí, esquina Chega pra cá chamar as tuas amigas A vaga é a louca É! Fica filmando, né, Vi? Tô! Mori! Pegue a pra cá chamar as tuas amigas A vaga é a química, a vaga é a química de uma generação A vaga são três, mocha, pão O uísque, gin, tequila, vodka Seu amigo paredão, a novinha vai no chão Seu amigo paredão, a novinha vai no chão Estão vivo pares alto La flavia by enxame E agora ouvir por enquanto é, Sônia Lênina Tá lento? Goiânia brincancra Joga a navegar na bolsa Ba de caramba Eu amo Goiânia das línguas É isso aí E por você, agora tá sem medo, não vou mais controlar Esse amor, ele invadiu meu coração E por favor, eu tô naquele jeito, queimando o peito do cal Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero fazer, rapaz Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender E eu vou te dar o que quiser, porque eu sinto que esse nosso amor combina Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo, eu quero calor Eu vou te dar o que quiser, porque eu sinto que esse nosso amor combina Você gostou, eu quero bebê, eu quero tudo, eu quero calor, que menina Tia Fabinson, olha o swing, aê, cê é uma tri, porra O meu prefeito Fabinson Eu vou te dar o que quiser Eu vou te dar o que quiser, porque você não vai se arrepender